Fala rapaziada, beleza? Desert aqui treinando pra vocês. Mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a prévia da atualização de amanhã, quinta-feira, e também das atualizações que rolou no Globo Labs na segunda-feira, dia 22 do 7 de 2024. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa o like no comecinho do vídeo pra você não se esquecer, e deixa aí também nos comentários o que vocês acharam do vídeo, e é isso. Bom, rapaziada, sobre a prévia da atualização, basicamente vai ter os ajustes nas classes, né? O ajuste ajustados os efeitos de velocidade de movimento, alterados os efeitos de evasão especial, alterados as habilidades das classes e os efeitos dos itens, respectivamente, e adicionados as habilidades Raban da classe Dussá. Novo item, fármaco da harmonia, novo tipo de fármaco que combina múltiplos efeitos de elixires via alquimia. Isso aqui é um negócio, tudo isso aqui, basicamente, veio no global de segunda, então a gente vai dar uma olhada aí no detalhe depois. E é isso, loja do acampamento, adicionado buffes por moedas de prata da igreja, né, no acampamento, na loja do acampamento. Alguns eventos vão ser encerrados, né, sétimo aniversário, a loja Sete Moedas de Prata está aberta, compartilhe suas dicas do Dussá, mostre sua moda do verão, recompensa especial de login de sétimo aniversário, derrote monstros para melhorar acessório. Esse evento que era interessante, hein, velho, né? Poxa, esse evento aqui estava bom, origem da força incompleta, estava bem, bem interessante para trocar aqui. Bom, promoção de verão, ofertas e edições do kit, então basicamente é o jogo com desconto, né? Itens de suporte para aventura nas recompensas diárias de login. E é isso. Bom, vamos dar uma olhada aí no Global Labs, né, que é o que realmente vai explicar tudo isso daqui para a gente. Então basicamente é o nosso patch de amanhã, o patch do Global, só que com a tradução melhor, né? Então vamos lá. Personagem. Vários patches relacionados aos personagens foram lançados hoje pelo Black Desert Global Labs. Em primeiro lugar, estamos ajustando o efeito dos debuffs relacionados à redução de velocidade. Como a diminuição da velocidade afetava diretamente as ações do personagem, eu senti isso demais. E essa medida também se tornou um fator que tornou o jogo real frustrante. Consequentemente, a redução de velocidade, incluindo movimento e velocidade de ataque, foi alterada para ser aplicada apenas até 20%, 25% incluindo especialização, né, que são os AD1s. E em até 5 segundos. Considerando as ações de cada personagem mesmo, 20% não é um número pequeno. No entanto, se reduzirmos ainda mais, o significado deste efeito em si desaparecerá. Por isso definimos para o mínimo e faremos mais ajustes, considerando necessário através da verificação contínua após o patch. E também, né, não só isso, mas teve também a alteração aqui da evasão especial. Então a cada 1% de evasão especial virou 75% de HP. Então eles removeram a evasão especial do jogo e adicionaram HP no lugar dela. Então tá bem interessante esse patch aqui de balanceamento. Então tá aí. O efeito de redução de velocidade para todos os personagens foi ajustado. Efeito de redução de velocidade. Velocidade de movimento reduzida, velocidade de ataque reduzida e também velocidade de casting reduzida. Então, basicamente é isso, né, resumo do resumo do resumo, né. Então, modificaram a velocidade de movimento, de ataque e de conjuração. E também removeram a evasão do ataque especial e transformaram 1% de evasão de ataque especial em 75% de HP. Então tem todas as modificações aqui que foram feitas nas classes, né. Não só nessa questão. Então, por exemplo, no guerreiro teve algumas skills aqui que melhoraram a jogabilidade da classe. Na feiticeira também tiveram algumas alterações. Então, coisas pequenas, né. Pesadelo de kart. O pesadelo de kart foi alterado da seguinte forma. Foi alterado para que você não possa se mover para a esquerda ou para a direita, consumindo pedaços de escuridão enquanto usa habilidade. Então tá aí, né. Consumindo aqui. O efeito foi adicionado para recuperar lentamente fragmentos escuros ao usar habilidade. Alterado para usar o Shadow Leap para que possa ser ativado durante o uso da habilidade. Então, basicamente, sim. São coisas pequenas, né. Que foram alteradas nas classes. O... Nossa, gigante. O Berserker, né. Por exemplo, a corrida dele não recupera mais estamina. É o que faz todo sentido, né. E algumas outras skills também que ele recuperava estamina, ele não tá recuperando mais. Então, a maior parte da estamina do Berserker agora, ele tá recuperando... A estamina parada, né. Em skills que ele fica parado. Então, era uma coisa que precisava, né. Não sei se precisava, mas... É mais um balanceamento na classe. Então, também tem coisas da LAN, né. Coisas do Despertar, Salto no Gigante. Da Meewa. Não. Salto de Máxima antes do nível 30 foi aumentado. É Gelsurang. O Lorde Ameche é a Meewa. O Gelsurang eu não lembro. Acho que é o Musa. É o que seja, né. Então, também a Meewa teve alguma skill dela que foi alterada... Basicamente, redução de cooldown de 7 para 3 segundos e algumas outras coisas, né. Acionou super armadura, tirou um segundo golpe. Colocou uma rigidez. Então, assim, melhorias na classe, né. Valkyria. Teve aqui algumas habilidades das classes. Antes, recuperava porcentagem de saúde. E agora tá recuperando saúde normal, né. Sem ser porcentagem. E sim 2.4 mil e 500 pontos. Também tiveram algumas outras alterações. Mago e Bruxa também é a mesma coisa. Então, a skill que recuperava porcentagem de HP agora tá recuperando o valor fixo, né. Então, algumas das habilidades do Mago e da Bruxa que antes davam slow foram substituídas por skills que dão dano. Então, acho que esse daqui é o Shift-Q do Mago. E também tem o teleporte do Mago e da Bruxa. Teve uma alteração para ficar um pouco mais protegido. E também a Shift-Q da Bruxa, né. Que agora é uma skill aqui visualmente bem bacana, bem legal. Parece um terremoto, né. Por assim dizer. Então, bem interessante. Também mudanças na Cabeleira das Trevas, no Lutador. Então, todas mudanças baseadas no PvP. Aí, no detalhe de cada classe. Não vou saber explicar tão bem, né. Pra vocês. Mas eu recomendo que amanhã no patch vocês dêem uma olhada aí no detalhe de cada classe. Porque realmente são muitas alterações. Teve mudança na Mística também. Na Lan. Na Shy. Na Nova. A Nova mudou, assim, aquela skill do escudo, né. Que ela fazia uma barreira de gelo e ficava parada, né. Na barreira de gelo. Porém, agora. A tecnologia anti-vibração do inverno severo foi alterada da seguinte forma. Alterada para que o efeito de supermadura seja aplicado à usurabilidade. Não invoca mais uma barreira imóvel, né. Então, aquele blocão de gelo. A duração da barreira e os soldados invocados aumentou de 5 para 20 segundos. A barreira foi alterada para não desarmar. Mesmo que a Nova deslize para outras ações. Então, você bota a barreira e consegue fazer outras coisas. O tempo de espera da habilidade foi alterado de 2 para 4 minutos. O problema em que objetos do terreno flutavam intermitentemente no ar ao usar a tecnologia foi corrigido. Eu acho que também agora... Não sei se algumas habilidades conseguem passar a barreira. Alguma coisa assim. Mas, foi essa alteração que rolou. A Corsara também teve um buff, né. Bem grande. Em que várias skills da Corsara estão removendo guarda. Muitas classes, né. Então, com os buffes que tiveram na DR. Muitas classes ficaram bem tanques, né. Principalmente as classes com escudo. E com escudo grande, né. Então, elas estavam muito tanques. E a Corsara veio aí para dar uma perrada nas classes de escudo e de guarda frontal. Então, antes reduzia 30%. Agora está reduzindo 50%. Então, é bastante coisa. E é isso, né. Então, uns buffs aí na Corsara. A Dracanha tomou meio que um nerf, né. Porque tiraram um pouco da recuperação dela. Tiraram 5%. Colocou 200 fixos. E essa daqui é na pré e na awakening. Então, na awakening ficou um pouquinho melhor. Mas, deu uma nerfada na classe. Bom, nas outras classes também, seguiu mais ou menos essa mesma linha. Erudita teve algumas mudanças interessantes. Principalmente no grab dela. Que antes era um grab mais a longa distância. E agora é um dash grab. Então, está aí também a mudança. O Dossá, né. Tá o Ista. Tiveram algumas alterações também. E as Rabans, creio eu, né. Que seja isso daqui. Tudo de bola. Então, tem as Rabans do Dossá. Show, show, show. Aí tem que ver qual que compensa mais, né. Aí o pessoal aí que manda o dia da classe, com certeza, vai indicar algumas melhores. Aqui também tem a... Vamos dizer assim, o garmote, né. Que dava evasão de ataque especial. Agora virou tudo... Antes tinha taxa de evasão de ataque especial. Virou tudo HP, né. Então, está aí. E todos os itens que tinham taxa de evasão de ataque especial. Foi transformado em HP. E antes o cristal que chamava evasão especial. Agora virou vitalidade máxima. Então, basicamente é isso. Bem interessante, né. Essa remoção da taxa de evasão especial. Vamos ver como é que vai ficar no jogo. Bom, também, em paralelo a isso, as poções foram bufadas, né. Então, a poção de HP foi bufada. Os tendões também foram bufados. E todo o resto dos itens foi bufados. E esse daqui é o elixir que chega pra gente amanhã, né. Que é o fármaco da harmonia. Então, o fármaco da harmonia, basicamente, ele concentra todos os elixires do jogo, né. Que esse daqui da harmonia realmente são todos os tipos de PvE, Lifeskill, PvP, defesa. Então, aqui são todos os elixires mesmo. E vira esse fármaco da harmonia. Então, pega todos e transforma em um só. E é isso. Tudo de bola. E aí tem vários tipos, né. Dez elixir da fúria. Então, esses aqui são os elixir de PvP, os elixir de defesa, o elixir de... Potencial, acho que é dos bufes, de corrupção e sabedoria, né. Então, isso tem um elixir... Você compra no gerente da lua minguante. E aí você vai fazer o processamento e transforma no elixir da harmonia. Você só transforma no elixir da harmonia se você quiser, né. Juntar todos. Senão, você pode fazer só a mistura, acho que, do elixir da fúria. Com o elixir da adaptação, com o elixir do potencial. Aí você mistura só os três e não vira o da harmonia. E boa, né. Ah, tá aqui. Elixir da harmonia humano, elixir da harmonia adin. Então, basicamente é isso. E aí ele tira todos aqueles bufes, né. Que ficam na barra e transforma em um só elixir. Faz bem mais sentido, né. Fica bem mais legal de ver. Então, tá aqui, né. Os elixires seguintes e efeitos, né. Dano adicional ao humano, dano recebido de monstro, menos 10%. Aí tem aqui dano de todas as raças, mais 15. Dano de monstro, menos 10. Dano de sinal de camassiva, 17. Dano de monstro, menos 10. E acho que dá pra juntar os três e fazer um elixir mais do nada também, né. Então, é isso. Mas tem que ver certinho, né. Como é que vai fazer. E aqui tem os elixires, né. O preço base deles pra vender no mercado é 30kk. Mas com certeza isso aqui vai subir, né. Porque facilita bastante a vida. E esses aqui são os bufs da igreja na barraca, né. Esses bufs aqui de baixo. Então ficou, acho que, 2kk mais caro do que lá com o Padre. Então, coisa bem pequena, assim. Que com certeza a galera vai pagar. Algumas áreas de monstros foram bufadas, né. Áreas de caça normal, Ruino Tungraid. Quartes do Seguidor Sombrio. Planalto Israhi. Cidade dos Mortos. Tuba do Pensamento. Templo de Gif. Subterrâneo. Floresta Cinzenta. Vale de Olum. E alguns spots de Lanterna de Deca também. E Elvia, Santuário Rex e Colina Quint. Foi aumentado em... O poder de ataque de monstros que aparecem em áreas com poder de ataque recomendado 300 ou mais. Foi aumentado em 10%. Então, o poder de ataque, né. Então, o monstro vai te bater mais. Tome cuidado. Guerra de Base e Conquista. Eles removeram algumas pedras, né. Pra você não conseguir fazer algumas jogadas de, sei lá. Se agarrar aqui no muro e subir o castelo. Então, realmente eles estão focando... A batalha é focada em destruir o portão. Então, basicamente é isso. Também, durante a Guerra das Rosas, as condições pra obter a classificação com base na atividade mudaram da seguinte forma. Então, aqui... É, basicamente matou, ganhou o título, né. Então, guerreiro, guerreiro de elite, predador e herói. Não é só matar inimigos mais de 100 vezes, como antes. Então, show de bola. E eu acho que é isso, rapaziada. Não tem mais nada pra falar do Global. E o Global praticamente é o pet nosso de amanhã, né. Então, realmente é isso aí. Bom, também não sei se tem mais algumas coisas pra falar. Tem um assunto rolando aí no Black Desert dos hacks, né. Porra. Tudo chato pra caramba. Não sei se eu faço algum vídeo dando um pitaco ou não. Deixa aí nos comentários se vocês terem interesse. Mas qualquer coisa eu vou acabar gravando. Também, talvez eu volte aí com os vídeos como eu fazia antes, né. De série de iniciantes. Comprei uma conta do zero aí pra fazer alguns conteúdos. Então, vamos ver aí se dá aquela animada pra gravar os conteúdos. E fazer sempre uma parada bem legal aí pra quem tá iniciando no Black Desert. Que, com certeza, né. Cada dia que passa, sempre é o melhor dia pra começar no Black Desert. Agora que eles dão T9, duas Black Stars. Então, tá uma varzinha o jogo. E é isso. Rapaziada, vou ficando por aqui. Um beijão pra G. Um abração pra vocês. Tamo junto. Valeu, falou. E eu fui. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E deixa o like. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E é nóis. Fui. Fui.